Música Para o céu e até meu bem Dei graças a Deus Por terem que encontrado amor Que eu sempre esperei com todo amor Jamais imaginei meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Hummm 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 Quando eu te conheci meu bem Não acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem Dei graças a Deus Música Eu sempre tem encontrado amor Eu sempre esperei com todo amor Jamais imaginei meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você existia Legenda Adriana Zanotto